Pois é, são 30 anos de produção ininterrupta, com pequenas pausas nesses 30 anos, mas nunca houve um período em que a gente fale assim, não houve radionovela na Rádio Nacional da Amazônia nesse período. Não, eu modifiquei as novelas, elas eram muito grandes a princípio, mas é assim que o povo gosta, na verdade, mas o tempo vai passando, a gente tem que ir se adaptando, e eu comecei a fazer outro tipo de trabalho, novelas mais curtas, com assuntos bem sociais, de problemas sociais, e as novelas foram se modificando, mas continuam agradando, e o trabalho não para, quando a gente não está fazendo novela, a gente faz radioclipe, a gente faz contos, então o rádio teatro está sempre no ar. O que é o radioclipe? O radioclipe é uma historinha pequenininha, onde em apenas poucos minutos, a história se desenvolve por completo, não são capítulos, como a gente faz na radionovela. Então, de vez em quando a gente faz radioclipe aqui, a gente faz séries com radioclipes, inclusive você já participou de algumas, fez papel de bom, fez papel de mal.